Que a loja GearBest é uma das melhores lojas da China em termos de tecnologia, isso ninguém tem dúvidas. E para o mês de outubro, a GearBest está com promoções incríveis. Então corre até lá, faça suas compras e receba tudo no conforto da sua casa. Link na descrição. Fala galera do YouTube, beleza? Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui de como ganhar créditos de graça na Google Play. Muitas pessoas duvidaram, ficaram falando que era fake, falaram que era mentira e o vídeo nem fez muito sucesso assim. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a prova real que realmente funciona. Solta diretor, roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje eu vou tirar a prova real aí para vocês que realmente o Google Opinion Rewards, que agora só se chama Rewards, realmente funciona. Bora lá para o celular! Então galera, estou aqui já com o Google Opinion Rewards aberto, tá? E como eu disse para vocês, esse aplicativo é baseado em dar créditos na Google Play. Ele é um aplicativo do próprio Google, tá? E como é que ele funciona? Como é que ele te dá os créditos aqui? Simplesmente, ele vai mandar algumas pesquisas para vocês estarem respondendo. São pesquisas aí de no mínimo 30 segundos, é muito simples, mas que para eles a sua opinião conta bastante, tá? Como eu já disse no outro vídeo, essas pesquisas, elas vêm conforme a sua localização. Muitas vezes eu estou no shopping, estou passando perto de uma loja e tenho uma pesquisa relacionada a esse comércio ou essa loja. A pesquisa chega ali rapidinho para você responder numa boa aí, através do seu 3G ou 4G, beleza? Então ó, como vocês podem ver, eu tenho R$15,00 de crédito aqui, tá? Vou te mostrar aqui o histórico aqui, né? Vocês podem ver que já vem desde 2015, tá? Lembrando que eu não tinha esse aplicativo instalado aqui no meu aparelho, né? Resolvi instalar agora e vocês podem ver as datas aí, ó. Esses intervalos maiores foram os meses, né? Que eu não fiquei sem o aplicativo no meu celular, porque eu tive troca de aparelhos e tal e sempre esqueço de instalar esse aplicativo. Então ó, estou mostrando aqui que desde o ano passado ele está me pagando aqui, né? Então ó, gaste seu crédito do Google Play. Vou clicar aqui. Vou abrir com o Play Store. Bom, vale ressaltar que para você gastar os seus créditos aí da Google Play, tá? Você precisa ter um cartão de crédito oficial registrado aí na Google Play, tá? Ah, mas muitos vão perguntar, Bob, e se eu fizer um cartão falso e colocar aqui? Como a gente sabe que tem vários métodos na internet, né? Para se fazer isso aí, cartões momentâneos, né? Que só funcionam ali naquele ato e depois param de funcionar. Galera, eu não aconselho vocês a fazerem isso, tá? Para realmente não ter problemas aí para vocês no futuro. Porque ali é obrigado vocês colocarem os seus dados oficiais. Beleza? Então se você juntou os créditos aí, coloca o cartão do seu pai, da sua mãe. Você não vai gastar nada, tá? Do cartão de crédito, apenas os créditos que você ganhou aqui no Google Opinion Hero. Vou escolher um aplicativo aqui que eu quero comprar muito, tá? Que é o N7 Player. Tá aqui ó, primeirão. Eu tenho ele instalado, mas não tenho a versão paga aqui. Então ó, a versão paga é R$13,99. Como eu tenho R$15,00 aqui ó, não sei se vai focar aí para vocês ó, R$13,99. Eu quero comprar. Vai aparecer aqui ó, saldo do Google Play. Tá vendo aqui ó? Não sei se vai aparecer aí, saldo da Google Play. R$15,00, que é justamente os créditos que eu ganhei lá. Vou comprar numa boa. Vou confirmar aqui minha senha, tá? No caso vocês vão confirmar a de vocês. Vou confirmar. Vou escolher aqui como é a minha primeira compra. Quero que sempre o aplicativo peça a minha senha para estar fazendo a compra. Cliquei aqui em sempre. Pagamento concluído. Vai começar a instalar. Então tá aqui instalado, né? Vou clicar aqui em abrir. Ó, parece que você tem instalado. Iniciar o N7 Player. Tá aqui agora. Eu tenho o aplicativo full aqui, né? O aplicativo pago. Vamos abrir o Rewards agora. E tá aqui ó. R$1,36. Meus créditos foram gastos, né? Com o aplicativo Premium. E eu posso usufruir lá dele. Ah, Bob, mas eu comprei o aplicativo errado. O que que eu faço? Você tem o direito aqui ao reembolso do valor que você colocou aqui no aplicativo. Então, se você clicar aqui em reembolso, eles vão te devolver o valor e você não tem mais o aplicativo Premium. Beleza, galera? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like que me ajuda bastante. E galera, sério mesmo. Clica aí no sininho, tá? Pra tá recebendo as notificações do canal Bobetech Android. Não esqueça aí de deixar o like, tá? Compartilhar com os amigos. E se inscrever aqui no canal para receber todas as nossas novidades. Por hoje eu fico por aqui. Um enorme abraço do Bob. Eu fui. Falou. Tchau, tchau.